Ele trabalha com as técnicas artísticas para a comunicação. Entendeu? Comunicou, é ilustração. Você olhou, não entendeu, não sei o que você pode chamar, mas não é ilustração, tá bom? Um exemplo, por exemplo, antigo, desculpa, pode voltar só? Seria a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina, aquilo nós podemos considerar que é uma ilustração, porque teve briefing, teve pedido de refação e uma coisa muito comum com o ilustrador, que é briga com o cliente. Bom, vamos passar para a próxima. Aqui eu estou passando para vocês uma pequena listagem dos tipos de ilustração. Só para vocês terem uma ideia, que é uma área bastante vasta, ela exige muitas vezes um certo tipo, um grau de aprimoramento técnico, que muitas vezes ele é bastante complexo. sendo que muitos ilustradores precisam ter domínio de mais de um tipo desses aí, que vocês estão vendo, de um desses segmentos de ilustração. Não importando qual seja o domínio que o ilustrador precisa ter, existe uma coisa em comum para qualquer ilustrador. que é o seguinte, seja qual for o segmento que o ilustrador faça parte, o ponto em comum é que todos trabalham com licenciamento de imagem. Todos. Não existe ilustrador que não trabalhe com licenciamento de imagem. Só para vocês terem uma ideia, o mercado de um ilustrador, ele é mais da metade baseado em editora, do que sobra mais da metade é baseado em agências de propaganda, e do que sobra, de repente o resto fica com agência de promoção e alguma coisa com indústria ou empresa. Então o que acontece? Ninguém, o ilustrador ele não vende nada para você. Você não vai no supermercado, numa feira, sei lá onde, e vai comprar uma ilustração. Quem compra a ilustração são as outras empresas de comunicação que utilizam isso para as mais variadas formas. Agora vamos entrar agora nos problemas que nós temos, que aliás são muitos. Porque a gente vê o seguinte, o pessoal vem criando esses congressos com o objetivo de tentar modificar, tentar adaptar a lei de direitos autorais, mas eu vejo que não só no caso do ilustrador, mas de muitos outros artistas, o que a gente vê mesmo depois de 10 anos da promulgação da lei de direitos autorais vigente, a gente sequer consegue fazer valer a lei. Entende? Então o que acontece que talvez seja o mais importante para quem é artista é que a lei se cumpra antes de tentar mudar, porque ela pode ser muito legal para o consumidor final, porque o consumidor final não sabe o que acontece com quem é o autor. Por exemplo, dentre os problemas que nós listamos aqui, infelizmente esses problemas é que são realidade. As editoras obrigam ilustradores a assinar contratos pré-estabelecidos, aonde eles cedem seus trabalhos irrevogavelmente para sempre, para todo tipo de mídia, inclusive mídias que virão a ser criadas. Existe contrato, inclusive, constando que uma das mídias que o ilustrador está cedendo é satélite para fora do planeta. Quem quiser pode ver. Eu tenho alguns exemplos aqui, muito bons de contratos. Contratos, inclusive, comentados por ilustradores que mostram aqui os itens de sessão. Inclusive, aqui o contrato top de linha, que é da Editora Abril, aquela que o contrato dela serve de modelo para todo o resto do mercado. Que ela, inclusive, atualmente, ela tem esses dois modelos aqui, chamados de C1 e de C2. C1 é o, digamos assim, é o papatudo. Assim, você vai lá, o cara trabalha, olha, toma aqui, assina. Você começa a ler, você fala, pô, mas eu vou entregar tudo para o cara? Aí o cara fala, bom, esse aí chiou. Se não chiar, é esse aqui que você assina. Não chiou, vai para o C2. O que o C2 faz? É exatamente o mesmo contrato, só que tem uma cláusula a mais aqui que está dizendo o seguinte, que, assim, você não está cedendo tudo. Tem uma cláusula anterior dizendo, você está cedendo tudo para sempre. E uma cláusula posterior dizendo, você não está cedendo para sempre, é só para um trabalho. Não sei legalmente o que isso implica, mas para mim isso é muito estranho. Então aí a gente começa a perceber qual é o problema. E o problema provavelmente não seja exatamente só com ilustradores. Acredito que muitos outros artistas tenham problemas semelhantes. Deixa eu só voltar aqui para o tipo de coisa. Embora a lei de direitos autorais assegurem que um autor exerça sua profissão como pessoa física, isso pelo menos no caso do ilustrador, nenhuma empresa, nenhuma, nenhuma, principalmente aquelas mais expressivas no mercado, contratam ou aceitam trabalhar com pessoa física. Obrigando o ilustrador a ser empresa. Todo ilustrador que trabalha para qualquer empresa grande, corporação, seja lá o que for, ele não é pessoa física. Detalhe, a gente vai ver aqui, que depois eu volto aqui. Clientes Brasil afora obrigam ilustradores a deixarem seus originais de posse dos clientes dizendo o seguinte, a argumentação, eles não compreendem o que é um licenciamento. Eu paguei, é meu. Daqui vou levar para casa, vou pregar na parede e é meu. concursos de ilustradores. Tem vários por aí. Vários, vários, vários. Onde, vejam você, os termos dos concursos, você também cede tudo para sempre. Os participantes do concurso, não pensa você que são selecionados. Se você desenha uma bolinha e essa bolinha não serve para nada, você perdeu a sua bolinha para sempre. Só para vocês terem uma ideia, um tempo atrás teve um concurso de um grande jornal que era um concurso de tiras em que toda a tira enviada e todo o personagem era cedido para esse grande jornal. Ou seja, você perdeu a posse do personagem da tira de tudo. Mesmo sendo selecionado ou vencendo, ou não vencendo, o que aconteceu? A sorte é que os ilustradores, eles se mobilizaram, fizeram um abaixo-assinado e graças à possibilidade desse grande jornal ficar com uma imagem muito feia com relação à opinião pública, esse abaixo-assinado durou cinco minutos. Em cinco minutos, miraculosamente, o grande jornal já tinha outra regra. Ou seja, alguma coisa está errada. Bom, vamos lá. A profissão do ilustrador não é reconhecida pelo Estado. Segundo a República Federativa do Brasil, ilustrador não existe. Meus amigos, vocês estão me vendo? Eu sou uma ilusão, eu não existo. Se vocês acessarem o meu site, meu site não existe. Se vocês verem o meu portfólio, meu portfólio não existe. É isso o que o Brasil entende com relação a mim e todos aqueles que trabalham igual a eu. Se você quiser abrir uma empresa, porque você é obrigado a abrir uma empresa para prestar serviço de ilustrador, você não vai achar nunca. eu tenho aqui um material que diz o seguinte, as opções que o ilustrador pode ter. São 25 opções de empresa que o ilustrador pode ter. Nenhuma delas se encaixa no trabalho que o ilustrador faz. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar uma empresa que é indicada inclusive pelo IBGE para a gente. Criação de maquete. Ilustrador não cria maquete. serviço de fotografia submarina. Vamos lá. Serviço de computação gráfica. O melhorzinho aqui é a atividade de artista plástico, só que artista plástico não licencia nada. quer dizer, eu vou abrir uma empresa, aí na primeira licença que eu fosse vier um fiscal CRAW. Aí a gente vê como é que a coisa é complicada. eu tinha falado que eu, aqui olha, tanto é que eu coloquei aqui, não existe código que não é próprio para abertura de empresa que presta serviço de ilustração e outra, não existe nenhum mecanismo que posibilite a ilustração um controle sobre a utilização do material que se tenha desenvolvido. Não existe nada, você faz uma coisa, uma arte para qualquer cliente, você coloca lá. porque você licencia, você coloca lá, isso aqui vai ser utilizado para mídia tal, tal por tanto tempo. Se o cliente quiser usar por mais tempo, você vai ter que contar com a boa vontade do cliente, dele dizer para você, vale usar. Se ele, de repente, falar, vou muquear, eu não tenho como sequer saber se está sendo utilizado ou não. Certo? Não existe. Também uma profissão que nem existe no Brasil, imagina, o que eu fizer então não tem nem como argular. E outra coisa, não existe formação técnica ou superior para ilustradores reconhecidas pelo MEC, pelo menos no meu conhecimento não. O que eu sei é que existe somente uma faculdade de formação superior a de ilustradores, isto, no Rio de Janeiro, em Niterói, que é a faculdade Pestalozzi, eu não sei se eles já têm reconhecimento do MEC ou não. O curioso é que eu não sei quem ensina, porque ilustrador, um ilustrador que trabalhe como profissional, ele deve ter alguma formação. Provavelmente, tem muito ilustrador que é engenheiro, arquiteto, tem ilustrador que é outra coisa, tem ilustrador que não é nada. Ele aprendeu desenhando por aí que tem tonto. Mas, enfim, eu não sei quem ensina os ilustradores, porque se não tem, porque para você dar um curso superior, você precisa ter uma formação pelo menos acima da superiora. Aqui nós estamos numa universidade, eu acho que tem professores aqui que podem dizer isso melhor do que eu. Se sequer existe uma formação superior para ilustradora, eu não sei quem ensina ilustração. Mas, enfim, devem ser pessoas que trabalham com isso, mas tem outra formação. Agora, vamos lá. Deixa eu passar para a próxima. Isso aqui, eu fiz uma listagem da utilidade e importância social e econômica das ilustrações para o Brasil. E depois tem alguns exemplos. É um forte aliado na educação e alfabetização de crianças, jovens e adultos. E depois eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu acho que é muito legal, que eu acho que muita gente deve ter estudado com aquilo ali. Transmite informações divertindo. É verdade. Você muitas vezes por uma imagem, além de você entender a mensagem, você ainda sai dando risada. É uma coisa que ilustração consegue. Serve para ensinar textos complexos, popularizar a literatura nacional e ensinar conceitos de educação ambiental, cidadania em mídias como história em quadrinhos, desenhos animados e livros ricamente ilustrados. A gente percebe muito bem que livros ricamente ilustrados vem muito de fora. Aqui de dentro... E tendo como base o ensino de desenho nas escolas, juntamente com a música e os esportes, aumenta a capacidade de desenvolvimento de habilidades técnicas e intelectuais das crianças, gerando jovens com maior capacidade de serem plenamente preparados para o mercado de trabalho e para a competição no mundo globalizado, como o que vivemos atualmente. Pelo menos eu posso dizer que eu considero três tipos de analfabetismo. O da palavra, o da imagem e o do som. Por incrível que pareça, as crianças no Brasil, elas sabem um pouquinho a alfabetização da palavra. Se você der uma partitura, ele acha que é bolinha. Bolinha cheia, bolinha vazia. De imagem, então, esquece. bom, eu acho que se a gente fosse um país fechado, isso pode ser muito legal, porque em terra de cego, quem tem meio olho é rei, mas a gente está vivendo num mundo em que a população precisa ter um incentivo ao seu desenvolvimento. Então, não dá para negar o conhecimento. bom, vamos lá, deixa eu só mudar aqui, eu vou começar. É isso aqui que eu queria mostrar. São alguns exemplos de ilustração. Essas aqui são duas capas de uma cartilhinha que quem está na faixa dos 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, provavelmente, hoje em dia, sabe ler e escrever graças a essa cartilhinha. Essa cartilhinha, se você estudou com ela, você deve a sua alfabetização a duas pessoas. uma mulher que foi a escritora e ao Edu, não sei o sobrenome, que foi o ilustrador desse livro. Entendeu? Lá, quando você fazia a lição do macaco, que tinha um M do rabinho do macaco, você fazia porque o Edu desenhou o rabo do macaco e você ficou lá que nem um bobão. Mas, enfim, hoje em dia, o importante é que você sabe ler e escrever. Se não tem importância a ilustração, eu não sei o que isso, que exemplo a gente pode tirar disso aqui. Próximo. Deixa eu ver. Aqui são alguns exemplos de caricaturas. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá, gente? Essa daqui são charges, vocês veem que são diferentes daquelas. E vocês percebem também que existem contextos e estilos diferentes entre cada uma delas. Agora, passando para a próxima, isso aqui são tiras, tiras de jornal, isso de uma maneira mais complexa são histórias em quadrinhos, viram histórias em quadrinhos. Isso daqui tem muita gente que abre o jornal só para ler tira. Também tem tanta desgraça no jornal que, tá vendo? Se a gente valorizar o ilustrador, vocês vão poder dar mais risada em vez de ver as desgraças no jornal. Vamos lá. Isso aqui é cartoon. diferente da charge, é um estilo bastante cômico de desenho, tem uma mensagem geralmente bem humorada. A charge, ela já tem um peso, um peso, uma provocação, tá ok? Próxima. Aqui são ilustrações para livro infantil. Vocês veem a diversidade de estilos e de tratamentos. Ou seja, não é um brinquedinho de criança. ilustração tem muita utilidade e muita importância. Personagens, criação de personagens. Aqui tem apenas alguns exemplos de criação de personagens. Criação de personagens para empresas e para comunicação social ela é importantíssima. A pessoa acaba absorvendo uma mensagem sem perceber. Próxima. Isso daqui são os layouts. storyboards. Isso é muito utilizado em empresas de propaganda. Quando você vai fazer um anúncio ou um filme, um comercial, você desenha como vai ser o filme, você desenha como vai ser o comercial, você desenha como vai ser a foto. Por quê? Porque fazer um filme para depois você mostrar para o cliente. O cliente falou assim, que porcaria de filme. É muito caro, é mais fácil o cara desenhar na mão. Vamos lá. Próxima. Isso daí é o que nós podemos chamar de ilustração realista. Vejam aqui. Bom, enfim, isso daí não tem muito mistério, eu acho. Realista é realista, pronto, acabou. Parece algo real. E esse aqui é o que nós chamamos de hiperrealismo. É aquele que é o realismo acima do normal que tem por objetivo opa, brigadão. Já estou terminando, tá? Que tem como objetivo você, enfim, ter uma precisão maior nas imagens. Agora a gente vai passar, terminou, tá? Isso aqui são algumas das soluções que nós estamos fazendo aqui para vocês. E nós gostaríamos que o Ministério da Cultura levasse muito em consideração, e nós gostaríamos, inclusive, que outros órgãos governamentais levassem em consideração, que seria incluir nas regras do PNLD a obrigatoriedade imposta pelo governo de que todo livro para ser incluído no programa respeite a lei de direitos autorais, porque todos os livros costumam ter seção total e restrita dos direitos do ilustrador. A criação de um registro geral de ilustração, não sei se vocês se lembram lá atrás, que seria uma forma de documentar através de um número que todas as ilustrações utilizadas tivesse o autor o ano em que a imagem foi feita e quais as mídias e o tempo que ela fosse utilizada, justamente para a gente poder controlar abusos. Criação de alguma norma que torne obrigatória a aceitação ou inclusão de ilustradores como autores, ou seja, pessoa física para trabalhos de ilustração no mercado, ou então a criação de um código GUCNAI próprio, porque em 25 opções de código GUCNAI nenhum deles serve para a gente e a gente mesmo assim tem essa empresa. Eu, por exemplo, pago 16,5% de imposto, porque eu, vejam vocês, sou uma agência de propaganda e pago imposto de agência de propaganda, só que eu tenho orçamento de ilustrador. bom, mudando agora a nossa última aqui, nós temos uma conclusão que o investimento em meios de comunicação que se utilizam de ilustrações, você investindo, ele é possível ampliar a eficácia de programas culturais e educacionais no país. Ignorar a importância das ilustrações pode se tornar uma aliada na formação da cidadania de um povo. Pode custar caro para um país a longo prazo. tirando dos ilustradores a possibilidade de desempenhar a sua profissão a contento, fazendo com que o desenvolvimento do país seja pelo menos mais lento do que o necessário. E a última que eu coloquei, a última página, que é uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que não quer calar, pelo menos para mim, é aonde estão os autores nesse congresso? As pessoas estão falando de direito autoral, mas eu, até agora, vi um mundo. O senhor é músico? Sim, aqui. Na mesa tem um músico e um ilustrador. Eu vi advogado, eu vi matemático, eu vi jornalista, eu vi administrador, representante, publicitário. Agora, o que acontece é o seguinte, é uma coisa muito importante para todos. Se o governo realmente está preocupado em modificar a lei de direitos doutorais para que ela seja justa, precisa ouvir o autor. O autor tem uma coisa que ninguém tem, a ideia. E a ideia é um bem imaterial também, só que no mercado econômico, cultural, ela vale mais do que ouro. o autor, o autor, ele é a galinha dos ovos de ouro de todo o sistema. Se você matar a galinha, não tem ouro. Pensem bem nisso. Obrigado. Bom, então, como mediador e autor, eu pretendo dar meu depoimento aqui e dizer o seguinte, de fato, eu sou autor, já escrevi dois livros e um bocado de artigos, e posso garantir a vocês que nenhum desses meus livros jurídicos, que também sou advogado, eu escrevi para vendê-los, porque eu considero que este é um meio antiquado de se fazer dinheiro com a produção intelectual. Eu não creio que a gente possa querer vender algo que não é material, que isso pode ser copiado. Quer dizer, se você pensar que algo que se pode copiar não tem valor de mercado, por mais valor e utilidade que ele tenha, é difícil você tentar vender algo que pode ser copiado. Imaginem você querer vender o ar. Por que você não vende o ar? Porque ele não tem valor de mercado, por mais útil que ele seja, ele não tem valor de mercado nenhum. Por quê? Porque há ar em abundância. Se um dia, talvez, nós tivermos uma escassez de ar, ele vai ganhar valor de mercado. A nossa mentalidade hoje, de direitos autorais, eu costumo dizer o seguinte, se Jesus começasse a multiplicar pão e vinho hoje, o pessoal dos direitos autorais vai querer prendê-lo e querer condená-lo por violação dos direitos autorais. o que me parece muito sério. Porque, se você tem algo que se multiplica, não há por que você garantir monopólios privados desse algo que se multiplica. Querer fazer isso é voltar àquela lógica que justificou o surgimento dos direitos autorais, que é uma lógica de garantir monopólios privados a poucos que o detêm. E pior, com essa ideologia de tentar comparar a violação de direito autoral, de tentar comparar a cópia ao roubo ou ao furto, como essas propagandas midiáticas fazem. Quando são situações absolutamente diferentes. Se você pegar hoje a pena do furto, se o sujeito for numa loja e ele furtar um DVD, e ele for primário de bons antecedentes, e ele furtá-lo para passar para alguém esse DVD, a pena mínima dele será de um ano. Se, porém, ele copiar esse DVD, se, porém, ele fizer uma cópia exata desse DVD e devolver o DVD ao locador, a pena mínima dele será de dois anos. Então, essa equiparação que se faz na televisão, ela é muito pior do que dizer que eles são iguais. Porque, na verdade, a lei penal protege muito mais contra a cópia do que contra a subtração. A pena para a subtração é de um ano, a pena para a cópia de dois anos. Ou seja, criminaliza-se uma subtração de uma propriedade que não existe, porque é uma propriedade que pode ser multiplicada. E o direito civil, ele diz, olha, eu protejo a propriedade porque o proprietário tem direito de exclusividade de usar, fluir e dispor da coisa. Agora, o autor não tem direito com exclusividade de usar a coisa. Pelo contrário, ele quer que mais gente veja a sua coisa, mais gente veja a sua obra e entenda a sua obra. Então, o que se tem, de fato, não é uma subtração como se quer mostrar nessas propagandas. Não se tem um furto, mas o que se tem é uma cópia. E essa lógica perversa dessas propagandas, que tenta assimilar a subtração ao furto, ela se esquece de dizer que, no fundo, o que se faz ao copiar um CD é deixar de pagar um imposto ao autor. só que o direito constitucional e os tratados internacionais, eles proíbem qualquer tipo de prisão por dívida. Se você deixar de pagar um aluguel, você não pode ser preso. Se você deixar de pagar um imposto público, você não pode ser preso. Mas se você deixar de pagar um direito de autor, você pode ser preso por causa disso. Ou seja, você tem dois pesos e duas medidas. Você tem um direito autoral que protege mais o autor do que o interesse público em arrecadar impostos, do que o interesse do proprietário de alugar suas casas. O que, para mim, decididamente parece um absurdo. Vocês me desculpem, eu quebrei o protocolo, mas eu não consigo ficar calado. Me chamar para mediador realmente é uma loucura. Porque eu tenho... Eu acredito no que eu falo. Quem quiser saber mais sobre essa minha posição, vai no meu site, www.tulioviana.org e tem um texto chamado A Ideologia da Propriedade Intelectual, em que eu mostro justamente isso, essa inconstitucionalidade dessa caça às bruxas à pirataria que se faz hoje no Brasil ao meu sentir, sem o menor justificativo. Aliás, só para a ciência de vocês, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o IBDE está com uma mix curie num incidente de inconstitucionalidade, no qual nós, do IBDE, eu sou advogado, inclusive, defendemos a inconstitucionalidade do crime de violação de direitos autorais, o que não quer dizer que vai passar a ser lícito violar direitos autorais, uma coisa é deixar de ser crime, outra coisa é deixar de ser ilícito. Por exemplo, você avançar um sinal vermelho é um ilícito, mas não é um crime, você não pode ir preso por isso. Então, o que nós defendemos é que deixe de ser crime, ainda que eventualmente continue sendo ilícito. O seminário voltou à discussão civil da coisa. A parte criminal não está sendo discutida aqui. Aliás, esse meu tempo esgotado. Cinco minutos, que bom. Mas eu só vou concluir, então. Então, olha só, o seminário, ele discutiu a questão absolutamente civil, mas o que se tem hoje é, antes de tudo, uma criminalização desse movimento. Então, é importante que vocês observem que essa ação no Tribunal de Justiça é uma ação para discutir de Minas Gerais se se pode considerar crime ou não a violação de direitos autorais. Vamos esperar o julgamento delas e eu dou notícia para vocês pelo meu site. Bom, vamos passar às discussões, ao debate. nós temos algum tempo ainda, apesar da minha pequena rebeldia de hoje. E, é, cada um dos palestrantes eu distribuí aí algumas questões. Meu site é tulioviana.org tulioviana.org Bom, nós temos um tempo para cada um dos palestrantes quem encaminhou as perguntas por escrito. Eles vão responder agora, peço que agrupem e respondam. Vamos seguir a mesma ordem, então, que nos foi passada. Por favor, Sérgio, primeiro. Sérgio, tente agrupá-las e respondê-las na medida possível de uma vez. se encaminharia primeiro por escrito e se houvesse tempo que, pela quantidade enorme de perguntas, presumivelmente não vai haver, se abriria o microfone. Se a organização do Congresso disser que ainda há tempo, eu posso abrir o microfone sem maiores problemas. Ok? As perguntas que não foram respondidas nós vamos encaminhar aos palestrantes para que eventualmente depois eles respondam no final um caminho por e-mail. Ok? Posso? Bom, em primeiro lugar eu agradeço, tem algumas questões muito interessantes, mas antes eu também agradeço o Wilson Moraes, se eu não me engano. O Wilson Moraes, é isso? Eu posso, desculpa a minha leitura. ele diz assim, professor, as normas da boa educação não coadunam com a situação de abrir um laptop e tal. Eu queria dizer que, eu estou mostrando aqui que eu abro o laptop, tem várias pessoas, eu estou anotando que eu posso mostrar, eu estou mostrando o que as pessoas estão falando, estou ao mesmo tempo abrindo quando eu recebo sinal de e-mails, porque é isso, o mundo está conectado. As normas da boa educação mandam que a gente possa prestar atenção também, fazer as coisas. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho um instrumento aqui e graças à USP, eu agradeço ao Pablo, o pessoal todo aqui do Gepopai, que abriram o sinal nessa sala e permite que eu me comunique com as pessoas e falaram, acabei de ouvir uma coisa que eu não concordo e colocar no meu Twitter. Eu queria, então, defender que isto é uma norma da boa educação, é o mundo conectado. Eu queria defender isso, desculpa, mas eu não é por isso que eu não estou prestando atenção. Então, a primeira resposta é essa. A segunda é o seguinte. Um minutinho, queria aproveitar porque você trata do mesmo... A mesma pessoa que fez a pergunta para mim, ele me pergunta, é uma pergunta recorrente, você não pensa que é novidade não, porque eu ouço isso todas as vezes que eu subo para falar alguma coisa. Por que as GAI mantém no Brasil uma representação, já que no país já existem suas associações ligadas à gestão coletiva do direito autoral. É isso? A sua pergunta? Deixa eu aproveitar, isso é ótimo, eu vou perguntar ótimo. As GAI existe no Brasil desde 2001? Aliás, as GAI existe no Brasil desde que ela celebrou o primeiro contrato de representação como sociedade brasileira. Há sete anos atrás, as GAI decidiu montar, contratar os meus serviços profissionais para apoiar o trabalho das sociedades brasileiras que arrecadam e distribuem direitos para as GAI com documentação, fichas, informações, informações sobre turnês de autores e de artistas espanhóis que vêm ao Brasil. Mas essa sua pergunta me dá sempre a oportunidade de agradecer de público as duas associações brasileiras que nos representam no Brasil, porque as GAI não arrecada nem distribui nada no Brasil. Essas associações são a DAF, cujo o presidente está aqui, que arrecada e distribui para nós os direitos provenientes de vendas de discos e outras formas de reprodução mecânica. E a Abramos, que é a sociedade que arrecada e distribui para nós os direitos de execução pública musical e os direitos decorrentes da utilização de peças de teatro. Com ambas as sociedades trabalhamos de forma harmoniosa, numa colaboração profícua e eu quero dizer a vocês que essas duas sociedades são realmente muito eficientes e que agradam muito a gente. Nós somos muito reconhecidos ao trabalho da Abramos e ao trabalho da DAF. Obrigada a vocês. Mais uma oportunidade que me deram de agradecer. Vamos lá. Bom, vou continuar. Eu tenho uma pergunta muito interessante. Não sei, eu vou agrupar as duas últimas aqui. e essa daqui ela tem alguns itens. Primeiro, eu agradeço o Álvaro Sante, desculpe, eu não sei se é Sartre ou Sante. Sante, eu agradeço. Ele, inclusive, leu e me imputou a autoria de uma frase, Sofocles, Sofocles, Dante, Da Vinci, Botticelli, todos encontraram motivos para sair da cama de manhã sem esperar pela propriedade das obras que criaram. Agradeço Álvaro Sante, mas eu gostaria de ter escrito essa frase, mas ela não é minha. Ela é de John Perry Barlow, letrista do Grateful Dead, num texto que chama Economia das Ideias, e que diz o seguinte, nós devemos mudar o ritmo hoje, você pode viver de propriedade, mas as redes colocam você à necessidade de você perceber que é mais importante você viver de relacionamento. Aí você continua, eu vou pular algumas coisas, aí você diz, você não vê o direito de autor como uma conquista da civilização, assim como os direitos trabalhistas? Eu não vejo como uma conquista, é muito diferente direito do autor e direitos trabalhistas. inclusive as lutas de construção dos direitos são bastante diferentes. E eu queria dizer o seguinte, eu vejo o direito do autor como um fruto de um período histórico onde é necessário separar, individualizar as produções culturais, artísticas, a música, para poder precificar, porque vinha aí a necessidade de construção de uma indústria cultural. Indústria cultural essa, que foi e é uma das principais fontes de renda de economias grandiosas, como a dos Estados Unidos da América do Norte. E por isso é tão difícil discutir direitos autorais, copyright, patentes, propriedades sobre ideias. Então, eu não vejo como avanço nenhum, eu vejo como uma decorrência do processo histórico. Aí, você continua. Bom, afinal, os escravos também não têm forças para levantar da cama, então, não estaria aquela frase sendo uma frase exagerada? Não, porque o ato de criar é autônomo, o ato de criar é autônomo. O quem diz que não haverá mais criação se não houver remuneração, quem diz isso são os defensores do endurecimento do copyright. Eles que vinculam a criação à propriedade. O ato de escravidão, eu queria separar enormemente, o escravo não tem opção, não tem autonomia, não tem autonomia. O criador ele tem uma força interna subjetiva que o permite dialogando com a cultura, absorvendo os fatos da cultura, trabalhar e criar. Entende? Então, por favor, apesar da sua construção ser literária, ela não é, na minha opinião, correta. Tal como ainda hoje os trabalhadores, bom, está na mesma linha, eu espero ligar essa resposta que eu estou dando a você a uma outra. o do Henrique, ele diz, ao tentar aplicar sobre obras de mídias digitais os mesmos princípios que fundamentam a... vi... nossa, eu não estou conseguindo ler. Os mesmos princípios que fundamentam a... bom, o acesso a obras de mídias materiais não estaria confundindo, reduzindo a criação ao seu suporte? não se estaria reduzindo a cultura e o conhecimento à sua expressão física e material quantificável? Repare, Henrique, eu... então, é exatamente essa questão. As concepções de autoria, elas nascem de arranjos sociotécnicos. As sociedades criam, não adianta você bradar por, olha, nós temos que manter a profissão do lampião de gás. Pobre pessoas, nós temos que manter. Aí vem um avanço sociotécnico que é a eletricidade e faz do lampião de gás, faz daquele tipo de arranjo uma coisa obsoleta. Então, você tem duas formas de resolver isso. Impedir o que a gente chama de ludismo, né, de lud, que quebrava máquinas porque as máquinas tirariam o emprego. Você pode ser neoludista ou você pode aproveitar as qualidades da rede. aproveitar as qualidades do digital. Não vamos perder as qualidades do digital. Eu lancei um livro ontem junto com o professor Nelson Preto, Ingrid Simon, Pedro Rezende, vários que estão aqui, Benegão, tá aqui o Benegão. Então, o que que acontece? Lançamos o livro e ele está na rede. Ah, não vai vender, vai. Vai vender. Eu convenci uma editora a colocar 42 publicações na rede. Um livro meu que não vendia mais, vai vender? vai vender, voltou a vender. Como que você sabe porque eu estou ganhando? Porque eles estão de copyright. Só que agora eles me pagam, eles me pagam aqueles míseros 5%, mas eles voltaram a vender. Então, eu estou querendo mostrar, aproveite a capacidade da rede, aproveitar a capacidade da rede, não é dizer que o autor não tem que se remunerar. Eu sou professor, eu sou professor. se eu não entrar na sala de aula, ontem eu não estava no lançamento físico do livro presencial. Se eu não entrar na sala de aula, eu sou que nem o ilustrador. Não ganha, não come. Então, tem duas coisas. Está vendo essas apresentações que eu coloquei aqui? Elas são minhas, tá? Vocês não podem copiar. ó, Mink, não pode copiar, tá? Então, peraí, ela é minha? Não, o arranjo é de minha autoria, verdade histórica, arranjo. As ideias que eu coloquei aqui são do professor Link Simon, são do Laura Sileski, são de centenas, centenas de autores. O arranjo que eu fiz, o arranjo, me dá o direito de bloquear que vocês tenham acesso a esse arranjo? Não, eu já fui remunerado. Eu já fui remunerado. Esse arranjo, eu poderia dizer, eu também quero ser remunerado pela propriedade dele. Aí que está o nosso problema. Eu acho que quem quer, tem o direito de querer. Agora, o mundo, os arranjos sociotécnicos estão mudando e estão fazendo isso virar lampião de gás. Quem quer viver de propriedade sobre ideias, tem que viver do bloqueio sobre ideias. E o mundo não é de bloqueio. E aí eu vou para a última pergunta. O Tiago diz, não seria menos surpreendente ver a mercantilização da cultura sucumbir face à apropriação tecnológica de bens culturais distribuídos? Ou ver a modificação da lei autoral mantendo os monopólios, ser legitimada pela sociedade civil, tal, como no caso do DRM, da TV digital? Veja bem, Tiago, existe uma disputa. vão ter pressões aqui para fazer aquilo que eu fiz na minha apresentação. Dar consequência e mudar a lei para enrijecer a propriedade sobre ideias. No mundo, eu me lembro que o professor em Rissima, eu não vou saber reproduzir, se eu errar, eu peço perdão, mas ele dizia assim, nós estamos construindo uma sociedade cada vez mais mediatizada, onde a comunicação é intermediada de máquinas, computadores, computadores com alta capacidade de processar. O professor em Rissima foi um dos fundadores pioneiros da ciência da computação na USP. Computador é uma máquina de copiar em grande velocidade. Aí você liga uma máquina de copiar numa rede de altíssima velocidade e vem aqui me dizer assim, não copiem, sociedade esquizofrênica. Desculpa, não dá, não dá, não dá. Ou, eu vou concluir, portanto, 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 eu não estou, eu sou autor também, sou ilustrador, eu mostrei, eu não tenho a tua qualidade, eu peço desculpa, sou ilustrador, sou multifacético. Ah, então isso me dá direito a todas essas habilidades que eu aprendi a controlar e tal. Eu queria dizer o seguinte, mesmo que eu queira fazer isso, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu queria chamar a atenção de vocês que tem um confronto hoje entre uma legislação anacrônica que quer enrijecer, controlar, enrijecer o controle. E outra, possibilidade jamais vista na história da humanidade de se compartilhar conhecimento e cultura. Sabe o que vai acontecer? se não houver um Estado totalitário, o compartilhamento vai vencer, a liberdade vai vencer. Só tem um jeito de você impedir que as redes consigam produzir esses arranjos, compartilhamento, essas colaborações. É através do poder de polícia do Estado. É através da piora das leis, da matança da criatividade. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque é o que o menino quando eu entrei de manhã estava falando. Você põe um DRM, ele faz um código, quebra o código e vai ganhar na justiça. Sabe por quê? Porque é proibido na nossa lei e vem da casada. É proibido. Que nem esses caras que fazem DVD, dividem o mundo em seis regiões, você compra um DVD na Europa, vem com toda a felicidade pôr na tua máquina no Brasil, não roda. Por que que não roda? Porque você tinha que comprar o DVD e a máquina tocadora do DVD. Ora, tenha paciência. Tenha paciência. Aí vem um menininho, vai lá e quebra esse cripto, essa encriptação e todo mundo usa. E tem que usar. E o Lawrence Eilessky defendeu o menininho e foi absolvido. Porque o que ele fez foi um benefício à humanidade. Sabe o que o John Dividi fez? Foi desvincular o poder do monopólio. Desvincular uma coisa da outra. Alhos de bugalhos. Obrigado. Bom, eu recebi aqui, favor, encerrar após esse ciclo de respostas pedindo brevidade. Então, estou pedindo brevidade. Gente, então aqui, realmente, pedido da organização para a gente responder o mais brevemente possível mesmo. Quem que é? Vanice. A organização não gosta de mim. é da Ana. Não sei qual Ana, mas não tem problema. É interessante, ela diz, isso aqui, aspas para a Ana. É interessante perceber que muitos ferrenhos, defensores das cobranças e exigências em defesa dos autores, são advogados que cobram altíssimos honorários para intermediar licenciamentos ou defender autores. A consciência, não sou eu que estou dizendo, não me processe depois. a conscientização dos autores de que o poder de autorizar suas obras nos limites que melhor lhes parecer está em suas mãos, assim como as licenças livres, interessa a esses juristas? Esses juristas não estão advogando em causa própria? Não sei, pode ser que sim, pode ser que alguns sim, outros não. A gente não deve generalizar também, em todas as profissões tem gente que faz as coisas com ética e outros que não. O que eu posso dizer? Tem uma outra pergunta que diz assim, qual é a metodologia utilizada no estudo espanhol sobre o prejuízo econômico do uso da cópia privada? Não sei quem fez, não está identificada, mas eu respondo o que eu sei. O que eu sei é que foram analisados os hábitos de consumo da população, dos cidadãos, o uso que cada cidadão fazia de criações intelectuais ou criações protegidas e depois foi analisando a mudança desses hábitos de consumo em virtude da implantação das novas tecnologias. O que mudou nos hábitos de consumo dos espanhóis na medida em que novas tecnologias foram sendo criadas? Essa foi a base em que foi trabalhado. Tem muitas pesquisas na Espanha, quantas pessoas vão ao cinema, qual foi a diminuição de frequência porque se inventou o DVD, tudo isso é feito. E o que eu posso dizer é que o prejuízo foi calculado em cima do, exatamente do, para poder se compensar essa, fazer essa compensação equitativa. Foi calculado por uma estimativa do número de suporte que se passou a vender e do número de aparelhos que passou a se vender. E por isso determinaram na lei que dentro de um ano isso vai ser reavaliado para ver se a estimativa que eles fizeram foi exagerada ou foi menor do que a expectativa. Vamos ver o que as sociedades de gestão coletiva vão conseguir cobrar através desse mecanismo para pagar os autores, para pagar os titulares, autores, produtores, editores, enfim, artistas, músicos, todo mundo que recebe em cima disso. Minha terceira pergunta é de Adriano Araújo. Minha opinião sobre a inclusão do Instituto da Cópia Privada em uma eventual mudança da lei. Eu acho muito importante, acho que é fundamental para que a gente termine um pouco com essa discussão do pode e não pode, porque a verdade é que pode, pode porque na realidade pode, então aquilo que a gente proíbe... Pode ou não pode? É como a gente proibir, quem tem filho sabe disso, você proíbe o filho de fazer, a primeira coisa que ele vai fazer. É o que você proibiu. Então você tem que ser mais convincente do que truculento. Acho que a gente deve convencer, tentar mostrar porquê e tal, mas que pode, pode, só fazer. Então, eu acho que deve. E devo dizer que durante a tramitação do projeto da lei de 1998, continha remuneração pela Cópia Privada. estava lá, bonitinho, direitinho, quem tinha que pagar, quem ia cobrar, estava tudo certinho. Mas, quando foi para o Congresso, cortaram, tiraram. Aqui não, tira. Então, por isso é que ela não tem, nós já podíamos ter 10 anos, e os autores podiam estar usando esse benefício. Nós teríamos a permissão para a Cópia Privada integral, porque você não pode pensar em instituir Cópia Privada enquanto a gente tiver o limite do fragmento. Impossível. Você vai instituir a Cópia Privada para copiar fragmento? Francamente. Isso não tem o menor sentido. Temos que possibilitar a Cópia Privada integral e criar uma remuneração para os autores, que acho que foi o que eu disse no final. Compensar tudo aquilo que você não pode controlar. Se não pode controlar, compensa de alguma maneira. Então, liberdade para borboletas e um pouco de dinheiro para os autores, que não faz mal a ninguém. Ah, eu queria só dizer como uma atenuante que eu sou filha de autor. Se isso vale alguma coisa, se isso me dá alguma qualificação para falar, aí eu sou filha de autor. Ah, Milson, por favor. Prevenções? Sílvia pergunta. Como se poderia modificar o direito autoral no Brasil para verdadeiramente proteger o autor e verdadeiramente incentivar a criação artística? Seria o caso de estabelecer um direito patrimonial e renunciável para o autor como na Espanha para protegê-lo do intermediário? E finalizo. O autor precisa de proteção contra quem? O público ou os intermediários? Bem colocado. São duas relações, eu acho. Eu vou dividir a sua pergunta, Silvio. Eu acho que são questões que estão sendo discutidas, são colocadas agora, a público e tal, trazendo isso. Eu acho que uma instância que seria muito importante o governo ter, que não existe mais, que já tivemos no passado, um colegiado, que era um organismo chamado CNDA, Conselho Nacional de Direito Autoral, a quem a gente se reportava, a quem a gente oferecia, enfim, era um lugar onde especialistas existiam, que discutiam, representavam os interesses todos. É possível que esse seja um mecanismo também para ser utilizado nessa busca de proteger verdadeiramente o autor. E o... Quanto estabelecer um direito patrimonial e renunciável para o autor, como na Espanha, eu gostaria depois até que a doutora Vaniza se pronunciasse com relação a isso, até falasse um pouco mais, porque realmente eu não consegui como seria esse processo. E se o autor precisa de proteção contra quem? o público intermediário, eu diria que são duas instâncias. Existe uma proteção contra a realização do negócio, do acordo entre as partes com o produtor e o autor. Essa é uma proteção contratual. Aí eu preciso ter cuidado para que não aconteça. Estou vendo meu irmão sentado ali, eu me lembro de quando ele entrou para a luta do direito autoral, ele assinou um contrato, teve uma música que foi sucesso no Brasil inteiro durante um ano todo, enfim, tocou, tocou, ele foi receber o direito autoral, fui com ele, eu era menino ainda, ele foi lá contente para receber o direito autoral, ele recebeu, a música estourou no seu cérebro, um cruzeiro. Porque ele tinha assinado um contrato que tinha um cruzeiro para ele receber. Então, essa proteção precisa existir no momento em que o autor faz o contrato. E o público, na verdade, é um trabalho, acho que é de uma conscientização pública de que o direito autoral é um bem antes de mais nada. É que se você tira essa única fonte de renda do autor, se ele fica como não ter onde recorrer para sobreviver. Eu conheço inúmeros casos, professor Sérgio, conheço inúmeros casos de compositores, de artistas que estão por aí sem ter absolutamente nada, não é porque não tem competência, são compositores de sucesso que passaram desapercebidos em determinado momento da vida, fez um contrato qualquer que caiu, tem obra, enfim, isso daí não recebe absolutamente nada por contrato do passado. E o que que eu acho, qual é a minha preocupação maior? É com a sobrevivência do artista, do criador, que ele seja motivado a seguir por este caminho abençoado. Então, se a gente acaba com essas oportunidades de vida, com oportunidade profissional, você vai acabar, vai acabar mesmo com a produção qualificada, porque o artista precisa de dedicação, o artista tem que estudar, são 10, 12 horas por dia, sequencialmente, todos os dias, esse é o trabalho dele, que não é remunerado enquanto ele se prepara. Depois, quando chega ao público, quando o público conhece que ele está lá no palco, aquilo não aconteceu imediatamente, não aconteceu naquele momento. Teve toda uma carga de vida que lhe levou a dedicação total para se chegar até ali. Então, quando ele se ali se apresenta, ele encontrou a qualificação ideal para poder sobreviver da arte. Então, acho importante isso. Sobrevivo da arte. Eu acredito, professor. Eu acredito, professor. Eu acredito que todos nós conseguimos. Eu só não gostaria de ter que arrumar um outro emprego para poder sobreviver da minha arte. Eu tenho mais uma intervenção aqui do Carlos. Pode até ser, professor. Por favor, a gente conversa lá fora depois. Tem o Carlos. Pode ser aqui mesmo. Pode ser. Está bom, perfeito. Mas deixa eu só falar do Carlos, porque o Carlos se contrapôs aqui. Deixa eu ler. Sei que deve haver o aprofundamento da matéria, mas parece-me descabido o projeto de incidência de taxa sobre a cobrança de serviço público essencial e necessário a garantia mínima de qualidade de vida. Ele deve ser referido àquela taxa que eu sugeri da luz ali. onerar a sociedade em detrimento do benefício do interesse particular. É isso que se pretende das associações que estão a favor desse projeto, que eu me referi. É inconstitucional e contra o interesse público de acesso à cultura. Não sei, Carlos. Realmente, eu não sei. Eu acho que tem muito com isso que eu acabei de falar agora. A minha preocupação é a sobrevivência do autor, sobrevivência do músico, sobrevivência do criador, em qualquer instância, que ele tenha condição de sobreviver da arte que tem. Então, são mecanismos que precisam ser buscados para que favoreça essa intenção. São ideias. Graças a Deus, nós estamos agora discutindo isso publicamente. Possivelmente, se sugerem uma, outra sugerem. Então, a gente vai chegar lá em um acordo. Eu tenho certeza. São essas duas intervenções. Acho que está desligado. Ah, não. São três perguntas. Acho que uma, na verdade, são duas. Que é da Ana. que ela diz o seguinte, a pergunta é o seguinte. No caso de ilustrações feitas por encomenda, qual sua opinião sobre licenciamento? Tem que ter, porque ilustrador só faz trabalho sob encomenda. Não existe trabalho de ilustrador sem encomenda. Se eu fizer alguma coisa sem encomenda, vai ser para pintar um quadro e para botar na parede de casa. Não vai ser para vender, mesmo porque a gente não participa de feirinha na Praça da República nem nada disso. No caso de licenças amplas, porém não exclusivas, ou seja, assegurando ao ilustrador que continue fazendo uso de sua obra, qual a sua opinião? Ela é legal, sim. Só que a questão é o seguinte. Todas elas fazem isso. Eu vou licenciar por cinco anos. Beleza. Licenciei por cinco anos, depois de cinco anos volta para mim. Se eu quiser licenciar de novo, eu licencio. Afinal de contas, eu sou o possuidor da imagem. É isso que eu quero. Entendeu? O que não dá, de repente, eu estar fazendo isso e outra, sei lá, algum cliente meu, ele também poder licenciar lá. Não. Eu sou o dono daquilo que eu faço. Tá bom. A Silvana me perguntou em que o governo ou a legislação pode contribuir para que o ilustrador se proteja dos contratos leoninos das editoras. Bom, eu coloquei aqui com relação ao PNLD. Porque o que acontece é o seguinte, o governo é o grande cara legal da editora. Porque, cara, você tem um livro no Programa Nacional do Líder Didático, você vendeu tudo, você ganhou dinheiro, você se entupiu de ganhar dinheiro, toda editora quer fazer isso. É sucesso garantido. Sucesso garantido. É entupiu de ganhar dinheiro. Agora, acontece o seguinte, já que você vai entupir de ganhar dinheiro, por que não dar um dinheirinho para um rapaz que fez a ilustração? A questão é essa, porque você, além do mais, é você ter o direito seu, pelo menos. Agora, quando você vai fazer um negócio, o cara fala assim, você está cedendo para o resto da sua vida e as próximas gerações e todo mundo que se dane, não dá, né? Eu acho que o que dá para fazer, e isso é viável, é porque para uma editora colocar o seu livro no PNLD, ela precisa estar de acordo com uma série de normas. Uma série de normas. Não pode ter dívida, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquele outro. Por que uma dessas normas não seriam a de respeitar o direito do ilustrador? Até mesmo do autor, porque você não sabe? Isso é uma forma, porque o que acontece é o seguinte, se o governo falar, editora, deita, ela deita, editora, rola, ela rola, sabe por quê? Porque, ó, está entrando dinheiro. Entendeu? Porque o negócio é o seguinte, cara, a gente fala, eu também fui moleque. Cara, quando a gente é novo, cara, tem pai que sustenta, mãe que sustenta. Quando a gente está grande, cara, vamos ralar, cara, ganhar dinheiro. Na boa, cara, chega no final do mês, não tem dinheiro para pagar as contas, na boa. Entendeu? Ninguém vive de brisa. Esse papo de que artista vive de amor, ninguém, meu, mas nem mulher da vida vive de amor. Vive de dinheiro. E paga mais caro que a gente. É. A outra pergunta aqui, de quem o autor, o criador deve ser protegido? Mesma pergunta dele, do público ou do intermediário? Bom, não precisa nem dizer, por como existe o caso de a gente depender do intermediário, a gente se ferra na mão do intermediário. O intermediário tem um poder muito grande, ele sabe que tem esse poder. E ele vai exercer esse poder, sabe por quê? Porque se eu fosse o intermediário, eu também faria assim, porque eu quero ganhar dinheiro. Esse negócio de não querer ganhar dinheiro é coisa de jovem, cara. Jovem não precisa ganhar dinheiro porque o pai paga as contas. Eu fui jovem, eu sei disso. Entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte, tem a outra pergunta que segue, essa aqui, alteração o senhor faria na lei? A única alteração que eu proporia na lei é o seguinte, é proibir a seção total e definitiva de direitos. só isso. Não tem mais seção total e definitiva de direitos, total e definitiva pro resto da vida, não, vai ter que ter um limite isso daí. 20, não sei quantos anos, mas precisa ter um limite, porque isso não dá, realmente é, meu, você está acabando com a gente. Isso é pra qualquer um, entendeu? É isso. Acabou. O tempo está mais do que esgotado mesmo, nós temos que encerrar esse assunto aqui, eu acho que daria muito mais conversa, até porque é pra tentar mostrar que há modos, outros modos de ganhar dinheiro que não vendendo algo que não é, que há em abundância na natureza. Mas isso eu acho que a gente vai ter que discutir numa próxima oportunidade, porque realmente dá muito pano pra manga. Obrigado a todos pela presença, vamos agora pro Coffee Day, que eu acho. Então eu passo pra você.